e eu vim mandar um salve para tropinha que tá chegando no meu canal se você se inscrever e deixar o like eu deixo você pegar no meu Bilal ver meus óbvios aqui o tropinha excluiu a sua live tava lá assistindo segundo que me falaram aqui foi porque ele tinha que jogar ele br excluiu enfim porém o que me falaram também foi porque ele ligou para o melhor o alto ligou para ele né é o coach altman da tropa ou melhor estropa assim a gente pode tá falando que ele tá na noise né como é que é rapaz e o da cruz tem treta com o baque ele respondeu isso em seus stories tem não viaja parça parada que acontece em live competir aí tu fala merda para mim eu vou falar merda para ele é normal mano meu irmão vou falar para você minha tropinha cansada ó queria dizer para você não mas olha só vamos os fatos né aqui pertenção vamos calcular vamos estudar os fatos nós nós todos aqui tá minha tropa vamos estudar pertenção uma coisa é meu mouse meu mouse é sem é sem fio tá desculpa aí né meu mouse é respeita a lenda mal sem fio aí me improvisaram aqui na cara do lugar a pessoa a gente né vamos supor ele joga com baque em live certo joga em live o baque né putaço fala altas parada né fica puto quando tá perdendo show né ele responde essa pergunta que para ser normal ele responde não mano isso é o normal de uma resposta quando não é briga olha só não tô falando que eles estão brigados não tô falando né eu não tô falando mas quando não é briga o normal você responder não gente é isso é normal a gente discute é coisa de jogo e tal total é o normal responder agora responder dessa maneira aqui né aqui ó dessa maneira ó ele respondeu isso em seus stories viaja parça parada que acontece em live competindo essas fitas ele fala merda para mim falar merda para ele é normal mano ele fala merda para mim eu falo merda para ele é normal porra falo merda ficou um pouco pesada ali eu senti um negóciozinho tá ligado merda sei lá uma coisa meia né uma coisa meia meia estranha então assim pode ser que sim que gerou uma tretazinha aí tá pode ser eu não sei é só uma análise né tá falando que não é só uma análise entendeu eu tô analisando pelo jeito que tá falando mas com certeza né como ele falou que não tá não tá porque realmente vamos você eu jogo com cara e ele começa falar muita merda eu também falo muita merda eu tô falando para ele mas quando não é treta a gente fala não é normal coisa de jogo tal né mas nos stories e rapaz acontece mas é amiga mas é parceira o jogo é jogo é isso tamo junto e tá na cara meio de drogada que os da cruz não queria dizer não mas havia que já deve ter percebi já tá cara de meio de maconheiro isso e tá fumando a maconha da desgraça talvez a guilda do dance já está com hoje o dance criando guilda ele não tá dando conta nem da vida dele vai dar conta de uma guilda ó bicho aberto não rapaziada tô passando aqui para falar da doutridantes guilda de vagabunda olha o nome dessa guilda de desfile de rapariga esse bar bichinha de bode doutridantes ponto oficial é brincadeira um negócio não tem condição não sobre a guilda mano que eu vou criar na real já criei as inscrições para primeira já estão abertas separei tropinha mais informações lá no meu app acessa aí link na descrição não tem condição não tem jogador da deus tropinha um fim mandou essa daqui mandou a real o cara tira nós de organização para pôr qualquer um jogador para tá pior ainda como é que é rapaz quem é que tirou mano quem tirou minha tropa a quem tirou o fim eu tô agora o cara tira nós da org para pôr qualquer um jogador para tá pior quem foi que fez isso quem foi o que é que o gode aí tem condição o carecão ou coach o careca não o careca não o careca não o careca tinha cabecinha cabeça de rolonzinho o não curirinho não se zelou que não porra o saitama o saitama a tem condição não tratar pior ainda continuando ele colocou um comentário dos stories vocês com duas semanas de line estavam jogando melhor que essa line do rufus hoje rufus aqui as batatinha rufus line dos caras não conseguem nem pegar top 6 direito só tá em oitavo para lá e ele finalizou às vezes você tem que pensar duas vezes antes de fazer algo a análise em tropinha o jota não está jogando tropinha por sua vez não está nada bem ele tuitou algumas coisas e logo em seguida e desabora nada tá aqui tropinha o jota tá aqui tá aqui ó deixa eu abrir mais essa webcam aqui o jota não tem desgraça nenhuma mano tá aqui minha tropa é o jota tá aqui embaixo aqui ó na casa do Rodrigo aqui ó tá lá fumando narguilei lá maconheiro vagabundo né e mete o louco nini em Twitter Instagram quer fechar as coisas e fala que tá ruim mentira tá lá embaixo um narguilei lá narguilei maconheiro e desgraçado aí vai meter o louco no negócio aí para rapar repar né tropa isso aqui é para tá lá embaixo tá lá embaixo ativou o seu Twitter o sapo por sua vez força jota vai ficar tudo bem meu mano tá lá foi algo mais sobre psicológico mesmo um psicológico homem é coach tá ligado ganhou três títulos aí muito rápido então psicológico abalado entendeu minha tropa o cara que é coach igual ele vem e falou assim nunca ganhou um título aí ganha três títulos rapidão três quatro títulos eu acho ganhou rapidinho o cara começa a enlouquecer eu mesmo na hora que ganhou mais um título eu falei meu Deus do céu eu vou endoidar eu quase tenho vontade de pular aqui de cima desse prédio aqui ó que eu tava doido já tava louco cara fica doido da cabeça logo do tipo é o cara fica louco porque está sendo preparado para amassar possivelmente vai jogar aí o próximo final de semana fé coisa boa mó baile cansado é que se se tiver se tivesse ido para laude seria CPT gente não fosse para lá gente quando eu recebi para fazer qual seria a sua função CPT mano nem quando eu vim para mim eu vim como CPT e assim mais para rosto mesmo esse esse geste ele queima ele queima ele queima ele queima ele torra o bicho tá esse guest ele tem uma cara que torra hoje é ser torra desgraçado você queima filho de rapariga a cara de miserável toda toda estranha então bonitinha lá marcação e refinaria tão marcando e refinaria lá em refinaria mano na cação e refinaria depende troca cara tem várias formas de marcar tá ligado é que tipo muita das paradas que nós faz em jogo não é muita das coisas que nós faz em treino né que nós faz em jogo não tá ligado então não tem nem muito que eu pisar não rapaziada certo não é bom que tipo eu sempre tá superior aos outros times tá ligado que tá na altura do mapa aqui é o novo nariz de nós tudo MVP da LBFF agora pelo MVP olha só a gente já sabe que tem o MTS e o Maxwell estão liderando mas eu acho que tem um pera aí deixa eu ver se tem o chat só para fãs não eu quero chat para todo mundo porra é só para fãs o caralho chat para todo mundo quem foi botar essa porra aqui é chato para todo mundo pode conversar aí minha tropa é não tropinha ó o caso do do não te ficou não é isso não tá ligado não é isso não eu librei o chat aí para todo mundo eu tava achei que tava normal tava eu tava percebendo olha só como é que tá meu chat meu chat tá muito rápido é o que aconteceu mano tá conversando com animo o público o quantidade de bote caiu tá ligado eu não sei mais como é que tá antes era mais ou menos de 9 a 10 para um tipo a cada uma pessoa era 9 ou 10 bote que botava na live agora diminuiu não sei eu vou fazer as contas essa noite aí né para ver como é que tá meu chat mano meu chat aqui parece tem 150 canal a gente tem 52k aqui de fila da aqui rebanho de corno vagabundo a Lili cantou a Lili cantou minha tropa Lili cantou Lili pode conversar tropinha conversa aí vamos interagir com a lenda pontos importantes Modéstia e Dead God que ia com apenas 6 e ia vai MTS ó as quedas tem aí ó 12 abates e 11 abatos esse número aí vamos para 24 né 24 no final de semana meu não 24 é meu número consegue e olha só tropinha possivelmente esse é o novo reforço da rede Kennedy ó o primeiro do dia ó lá o net campeão da majestade do solo por enquanto e os meninos do Corinthians tropinha melhor BDL falaram muito amadorismo organização o ano passa mas o armadorismo continua se tivesse acontecido isso é a primeira vez suave mas já é a segunda e com o mesmo organizador quem lembra do famoso cinco minutos de espera o que é organizador de sacana Oxi sacanagem aquela coisinha assim sacanagem aí tem condição não talvez falou bastante sacanagem né troca meu Deus cara vou nem falar nada deve ser pegadinha essa organização deve fazer sacanagem 9 mil partidas já foram refeitas quando algum player não consegue entrar na sala inclusive a primeira partida tivemos que quitar porque um player não entrou na sala agora eu fico de fora organizador disse que o pessoal não vai quitar parabéns LBR melhor ó então de marcação aí meu parceiro de LZ o sistema tá bruto hein tô gravando meu jogo voltando sozinho para o lobby antes de começar a partida fiz questão de gravar o organizador falando mó vontade de postar essa P desigualdade do caramba tá nervoso certo é o certo ou refaz para todo mundo ou não refaz para ninguém eu acho que o certo tropinha eu de esse amorinho acho que o certo é não refazer para ninguém porque deu ruim fodeu mano deu ruim fodeu tá ligado fodeu já era acabou deu ruim fodeu é isso aí e o certo é não refazer para ninguém já era velho a era e ele disse que não vai mais postar o vídeo e ainda confirmou cada um colhe o que planta é por sua vez tropinho cobra aí que foi acusado pelo Intel blog cobra também tá precisando aí de uma reunião com a organização e disse que seu laudo técnico está pronto e ele está jogando limpo e eu pai o mensagem a galera tá mandando perguntando se a gente vai jogar pela God a gente não vai não já tá até com a squad lá já tá ligado sim mas a gente tá tentando resolver nossa questão aí cara a gente teve entrou em contato com a LBR contato com a Intelbloc também tá ligado eles marcaram a reunião inclusive segunda-feira que a gente não se pronunciou marcou a reunião e não compareceram enfim reunião falha tá ligado onde eu apontei todas as provas apontei tudo lá e eles simplesmente não compareceram não falaram nada parece não tá querendo ajudar a gravação da reunião de tudo mas eu espero velho espero mesmo de verdade que ele se pronuncie para mano pelo menos eles removam o que eles fizeram na gente que é o banco para a gente poder poder dar o Jess mano eu vou tropinha é o seguinte eu vou bloquear o chat só para a coisa de novo hein eu vou bloquear só para coisa novo eu vou reagir vou terminar reagir eu vou reagir do jeito que eu quiser hoje quem não quiser ver vai se fuder tomar no cu tá ligado vai se fuder para caralho eu vou reagir o que eu quiser hoje eu vou botar os vídeos aqui do ter radioativo um por um na desgraça tá ligado vou por um por um você tá entendendo o que eu tô falando vou por um por um deve assistir tudo que vocês vão ficar aí vamos lá da puta assistindo comigo aí ó é vai ficar assistindo e eu assistindo vocês assistindo e vai todo mundo se fuder eu não vou pular vídeo vai primeiro do radioativo depois eu arrumo ver o do gesto depois eu arrumo para o canal da loslândia depois eu arrumo para o teclife depois eu arrumo para esse caralho que foi da desgraça mas não vai assistir essa desgraça aqui primeiro tá nasce primeiro aqui vai te fuder vocês o nosso o outro é bom eu já tô é bom hoje que eu comecei a trabalhar hoje eu tô eu fico quando eu tô trabalhando que eu gosto é de dormir entendeu 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 tá resolvendo aí certo certo tá ligado aí que estamos a gente apresentou tudo tá apresentou tudo já tá tudo certinho já a gente já já tem ali todo um lado técnico já no computador sim entendeu só falta eles avaliar agora aí e ele dá um aval dele entendeu é mesmo que a gente chegou lá na na cala com a LBR tá na direção da LBR lá eu não queria nem ter gravado mas eu gravei porque eu tipo me preveni aí eu usei o termo de uma pessoa do cenário preveni eu sou um cara muito prevenido também eu me preveni bastante ele deveria ter colocado eu não sei se eu me preveni sabe às vezes quando eu vou bater um poitinha o que que eu faço mano eu tranca a porta uma vez olha só para você ver uma vez eu não me preveni foi depois eu comecei a me prevenir tava eu batendo uma zinha deixei a porta aberta que entra minha mãe na cidade do quarto e eu como descascando a banana então tropinha tem que se prevenir mano não dá ela como como exemplo que foi o caso do do jogador Adalá de Turvin né sim explicando aquele que a nossa situação é idêntica dele na época ele foi acusado também eu quero entender o que foi meio sem explicação para poder saber o que falar com a gente enfim mano eu só quero um pronunciamento eu quero que a LBR marca reunião com a gente avalie que eles não podem manter isso daí que eles estão mantendo não que a gente já praticamente a gente afastado a gente sem conseguir resolver a nossa situação sem achar um time a gente já tem oportunidade até um propósito de outros times aí só toma aí não fala pouco não menino agora guardar aí que tem mais atualização sempre em casa né para ver o best guard desgraça